judoquinhas olá judoquinhas tudo bem com vocês eu sou a pathy seja muito bem-vindo muito bem-vinda ao canal judoquinhas a maior comunidade de judô infantil do brasil se você ainda não é inscrito aqui no canal corre se inscreve agora curte os vídeos compartilhe se você gosta de vídeos sobre judô e vamos começar inscreva no canal dia 28 de outubro é o dia mundial do judô e este ano o tema é plantar uma árvore por isso nós estamos aqui reunidos junto com os judoquinhas para plantar a nossa mexeriquinha isso mesmo todos os anos os judoquinhas participam dessa campanha feita pela federação internacional de judô a fiji ano passado nós fizemos amizade ano retrasado nós fizemos coragem se você não assistiu esses vídeos tem vídeo aqui no canal com os temas dos anos anteriores e dessa vez não poderia ser diferente nós estamos aqui com mais uma parte da nossa campanha é nós já fizemos uma campanha com toda a comunidade do aquinhas e agora chegou a nossa vez de plantar a nossa árvore vamos lá bom pessoal o seguinte então nós vamos plantar a primeira fija tinha Vamos lá, não sei se o Ricardo vai comandar a área de moleque. Música 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 Música